A demanda pelo transporte internacional de passageiros em empresas aéreas brasileiras cresceu 8,5% no mês de novembro na comparação com o mesmo período no ano passado. É o 21º mês consecutivo de crescimento. Os dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que o número de passageiros pagos transportados em empresas brasileiras no mercado internacional chegou a 573 mil no mês de novembro. A oferta de assentos em voos internacionais também teve alta no mês de novembro, de cerca de 10% na comparação com o mesmo período no ano passado. Os números são recordes para o mês de novembro em 10 anos. O levantamento completo pode ser acessado na página da ANAC na internet. De Brasília, João Pedro Neto.